Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog! Tem tempo que a gente não faz vlog. É verdade. Neste canal maravilhoso... Gente, tá tudo uma bagunça na minha casa. Olha só. Calma aí, rapidinho. Olha esse cenário maravilhoso do Panda. Cheio de mala ali atrás. Tem uma coxinha ali, tá, meninas? Tem um armário aqui. Ah, nosso armário chegou! Mas a gente tá indo pra rua, porque a gente é desses que ignoram o armário que chegou. Porque hoje é um dia especial. Muito especial, Panda Mendes. Explique. Ah, eu que vou explicar? Sim. Então, como alguns de vocês sabem, a Cris iniciou todo um projeto esse ano de leituras de... Essa gata, sim, Panda Mendes. Preciso dizer. Obrigado. É isso. Bom, bom. Isso virou piada aqui em casa. Tá. Mas a Cris iniciou todo um projeto de leituras de livros. E, cara, foi muito... Uma diferença, uma mudança. Trouxe uma energia nova pra dentro do nosso trabalho e tal. E tudo isso começou com um livro específico, por causa de uma pessoa específica. E agora eu passo a palavra pra Cris. Então, vocês conhecem a Ju, que tá sempre criando conteúdo comigo aqui no canal, fazendo live de livro toda sexta-feira. Ela trabalha com a gente desde 2019. E a gente acabou se conectando muito no início desse ano, porque do nada, num dia completamente aleatório, eu mandei uma mensagem no nosso grupo editorial do site e falei assim... Ah, não tenho nada pra fazer. Acho que eu vou assistir o primeiro filme de After, porque eu nunca assisti. E a Ju é muito fã. Muito fã. Aí ela falou, meu Deus, assista, vai me contando o que você achou, daquele jeito emocionado que vocês sabem que ela tem. E aí eu fui assistindo e comentando. Quando terminei, eu gostei do filme, do primeiro filme. Aí ela falou, olha, maneiro que você gostou, mas o livro é melhor. Agora assista o segundo. Já tinha saído o segundo no Prime Video. E aí eu fui assistindo e falei, nossa, o segundo é meio confuso. Aí ela, então, lê os livros. Você tem que ler os livros. Porque só conhece a história de After quem lê os livros de verdade. E eu não lia há alguns anos. Eu tava numa ressaca literária, assim, eterna, que não acabava nunca. Eu falei, tá, vou tentar ler. Baixei o primeiro livro de After no Kindle. Você fez dois, você falou, ah, não sei... É, fiquei enrolando uma semana. Baixei o livro de After no Kindle e li em um dia o primeiro livro. Falei, meu Deus, o livro é incrível. Baixei o segundo, enfim, em menos de cinco dias, menos de nove dias, sei lá, eu não lembro quanto tempo foi. Mas foi menos de uma semana. Eu li os seis livros disponíveis de After aqui no Brasil. E virei louca de After. E desde então, isso foi no início do ano, né? Desde então, eu e ela estamos trocando essa ansiedade, sabe? Trocando figurinha e projetando. Fizemos reaction no canal. Fizemos vídeos sobre os livros. E a gente está desde então projetando como seria a estreia desse filme agora que eu vi, né? Que eu vi tudo, que eu li os livros. E que virei Afternator, né? Que a galera fala. Virei fã de After. E é hoje. A gente vai levar a Ju pra assistir After. Porque eu me sinto quase que na obrigação de fazer uma pré-estreia exclusiva pra Ju. Só que não é pré-estreia, porque o filme estreou hoje. Pra gente assistir junto e trocar essas figurinhas lá em tempo real. Como o Panda é Fifi literária e sabe tudo de todos os livros que eu leio, obviamente que ele vai junto. Porque tem que levar nosso Suriel, né, gente? Vocês sabem disso. Então é isso. Vem acompanhar com a gente esse dia, agora que vocês têm o resumão. Porque a gente vai fazer algumas surpresas pra Ju hoje. Bora lá. Chegamos no shopping. Chegamos. Qual é o plano agora, Cris? Agora eu preciso encontrar um presente pra Ju. Isso. Porque a gente quer dar um presente pra ela. Você já tem ideia do que você quer? Nenhuma. Bora lá. Daqui a pouco ela tá chegando. Exato. A gente tem menos de uma hora. Vamos. Então, a gente resolveu sentar rapidinho pra comer alguma coisa. A gente tá no Outback. Comemos uma sopinha agora. Não conseguimos comprar o que a gente queria comprar pra Ju. E aí a gente acabou de receber a mensagem que ela se adiantou e chegou mais cedo no shopping. Sim. Aí eu virei pra Cris e falei assim, estragou a surpresa, né? E aí tem tudo o vídeo e estragou. Aí a gente teve uma nova ideia. Que é a seguinte. A gente vai andar com a Ju no shopping. Comprar o presente dela. Perguntar a opinião dela. E aí depois que pagar, dá pra ela. É o melhor presente. Ela tá chegando aí já, já. Gente, a Ju chegou. E ela tá com a blusa de after. Porque ela é dessas. Meninas. Muito bom, muito bom. O que que tá escrito? Who is Harding Scott? É. Who is Harding Scott? Quem é, Juliana? Disserte sobre isso. Ai, gente. É um menino, né? Muito travesso. Ele é fintão. Ele é bobo assim mesmo. Ele é muito bobo. A gente ama ele. Brincadeira. É um cara super... É. Enfim, complexo, tóxico. Abusivo. Abusivo. Com vários, vários, vários problemas. E que a cada livro a gente vai conhecendo, se aprofundando um pouco em imagem. Então, sabe aquele meme de você cavar e você parar? Antes de ter os diamantes? Antes de você ter os diamantes, exatamente. Então isso define after. É verdade. Você não chegou no diamante. Você não chegou no diamante. Mas hoje a gente vai chegar. É isso aí. Até a Pandamand está animada pra chegar no diamante. É. Até a Pandamand. Vou te dizer que hoje talvez a gente não chegue no diamante ainda não, tá? Sem querer te decepcionar um pouco assim. Ué, não. Hoje não. Hoje talvez eu cheguei numa camada de lixo. É. Hoje você vai entender o que é lixo. No caso. Mas vai ser bom. Mas vai ser bom. Mas vai ser bom. É. Vai ter muito de ler. É a camada pré-diamante. É pré-diamante. Tá. Olha, a gente veio aqui na loja da Granado pra viver linhas. Tem um monte de coisa. E o Dona Gis está aqui comprando. Taverinas. A gente está aqui dando várias promoções de velinhas. E aí eu comprei um negócio muito legal. Daqui a pouco eu compro. Usou com o ponto de qual? De lavanda. Ai, que frio. Quando chegou agora ali... Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela me falou que ela gostava dessa daqui, ó. Ela falou que era muito boa. Aí eu peguei pra ela. Ela não sabe. Ela está ali, ó. Está ouvindo, não. Segredo, segredo. Ju, a gente veio até a área externa aqui pra tomar um ar. Sim. Pra ficar de boinha. E aí eu quero te perguntar um negócio. Tell me. O que que tu espera desse novo filme de after? Cara, enfim. Primeiro, eu espero que ele seja melhor que o segundo. Porque o segundo pra mim foi bem fraco. Enfim, mesmo o fandom não gostando do primeiro, Eu achei que esse segundo, Por mais que tenha tido muita coisa Que o fandom queria do livro, Ele deixou a história muito a desejar. Sim. Eu espero que esse filme Agregue tanto a história Quanto o Hot, que é o que todo mundo quer. Então, caminhe com a história. Dê algum significado pra aquilo, Tudo que está acontecendo. E foque um pouco mais no problema Que o Harding tem Pros fins justificarem os meios. Sabe, assim. Eu espero que isso... A gente veja já que Tanto esse filme quanto o último Foram gravados juntos. Então, que eles façam sentido E se conectem direito Como a gente espera, né? Tá. Outra pergunta. Você sabe que Todo esse projeto de livro Acabou nascendo com os livros de after, né? E foi muito especial pra gente esse projeto. Pra você, como é que foi Essa experiência começar em after? Primeiro, eu adoro after, né? E era algo que eu não tinha Alguém próximo pra conversar. Eu tinha uma amiga minha, a Gabi Só que ela mora lá fora Eu conversava muito com ela de after Na época que a gente lia Mas fusos diferentes Então a gente nunca conseguia Ter uma conversa que durasse Um tempo Por conta do fuso horário. E ter alguém próximo a mim Diariamente Conversando comigo sobre isso É muito especial. Primeiro porque a Cris Abraçou a minha, tipo, sugestão, né? Eu não forcei ela a nada Porque todo mundo que trabalha com a gente Falava que era ruim Que não, não tinha que ler Que era isso E aí ela foi Não, vou conhecer a história E vou ler Então agradeço que ela Enfim Não ouviu E seguiu E agora a gente Seguiu com esse projeto Que começou com a after Agora já virou um projeto enorme Aham Que a gente tem mais de 800 pessoas Seguindo a gente no clubinho E E a gente é muito grato Por esse retorno Porque são pessoas que realmente Querem ouvir o que a gente tem a dizer de livros E se você queria alguém Pra bater papo sobre o livro Agora você tem uma galera, né? Agora a gente tem um monte de gente Que quer ouvir o que a gente tem a dizer Porque Seguindo aqui uma pauta Que vocês sempre falam, né? Um filme nunca é um filme Uma série nunca é uma série E principalmente um livro Nunca é um livro A gente consegue tirar Coisa Extrair coisa De livro hot Então assim, gente Sempre vai ter uma pauta Se discutir Dentro dos livros Então a gente só tem que olhar Ter esse olhar Pela história Então assim Eu agradeço muito a todos Que estão seguindo a gente Que estão abraçando aí Os nossos conteúdos A gente está amando esse projeto E que venham muitos outros livros aí Mas a questão não é essa, Ju A questão é que sobre isso A Cristina é um negócio pra falar Não, eu quero dizer Que eu sou muito grata A Ju sabe disso Falei várias vezes Que eu sou muito grata Por ela ter me tirado Da ressaca literária E é a primeira vez Em muitos anos Eu estava falando isso Pro Panda hoje Que eu tenho frio na barriga De ver um filme Que eu espero alguma coisa dele Ah, sim Tem muito tempo Que eu não vejo nada De adaptação De alguma coisa Que eu tenha lido Assim E aí Eu queria que fosse especial Hoje por isso Então Eu comprei A sua vela Pra você ler Mentira Eu acredito Só pra marcar o dia Mentira, obrigada Eu acredito, Cris A gente queria Cara, a gente está desde cedo Aqui no shopping Procurando coisa pra comprar E eu ficava Não faço ideia do que comprar Eu queria alguma coisa Que tivesse a ver com o after Mas não encontrava Ah, sim E aí Eu lembrei Quando a gente entrou Na loja Que você falou da vela Que você queria a vela Pra ler Sentindo o cheirinho da vela Sim Então está aí a vela Ai, obrigada Gente, não vou chorar Para Não vou Chora pra dar like Sem choro Não tem like Não vou chorar Outro dia feliz Quero ver você não chorar Após filme Tá Ainda tem todo um filme Pela frente aí Tem todo um filme Que esse filme é babado Eita Esse filme é babado Infelizmente Desse filme Tem uma parte Que eu queria muito Que tivesse Mas eu já sei Que não vai ter Mas no final A gente fala Sobre essa parte A gente falou nas lives Mas eu quero falar Sobre ela aqui também Que veio aí A gente vai entrar agora Para assistir o filme Tá animado Ponda Mendes? Deixa eu falar uma parada Há muito tempo Eu não vejo você animada Nesse lugar É muito bom É muito bom Eu tô muito fangirl Meu casal Tóxico É isso gente Eu tô aqui pra ver Calma Que eu tô com a mão na frente Eu tô aqui pra ver Essa galera Que se pegando Em Seattle Em Londres Em todos os lugares É sobre isso Ponda Mendes Vamos que vamos Gente Terminamos agora De assistir Vem cá Estamos muito felizes E realizadas E queríamos ver De novo agora Nossa Eu daria play De novo Como se pudesse Tô muito ansiosa Pra entrar logo No streaming Pra gente assistir Porque acho que Foi a melhor experiência Com After até hoje Nossa Gente Eu amo muito O primeiro filme Mas esse Sem sombra de dúvida É o melhor filme De todos Até agora Super bem produzido A direção tá maravilhosa Os atores estão incríveis As cenas de Rott Estão muito sensuais E artísticas Estão muito bonitas Enfim Eles tiraram O que era Muita encheção De linguiça Dentro da história Muito porque Era só pra completar O livro E deixaram as coisas Que realmente Encontravam Pro fã Sabe E pra história Nossa gente Que sensação gostosa E termina Muito do Cadê o quarto filme Muito A gente sai Querendo me Lutar Cadê o filme Meu amor de Deus Ai gente Olha Acho que foi A melhor experiência De 2021 Até agora Uma coisa que eu posso Dizer pra vocês Eles esquecem O segundo filme Nossa Mas eles quase falam Sobre isso É como se nem tivesse Existido o segundo filme Enquanto o primeiro Ainda tem cenas Que aparecem Do primeiro filme O segundo É esquecido No churrasco Caga-se balde Acho que a única coisa Que menciona Do segundo filme É o Trevor É Mas também é só Menção honrosa Sim Só a menção honrosa Pra tu não esquecer Que ele existiu Mas assim Que experiência boa A gente quer ver de novo A gente vai ver de novo Sei lá quando Mas Sábado Porque esse vlog Tá saindo antes Sábado vai rolar live Live E aí a gente abre Nosso coração com spoiler A gente pode A gente pode ver Esse filme Quando ele for pro streaming Com o Clubinho Sim Vamos ver 300 vezes Esse filme O Clubinho Ele é muito bom E sozinho também Enfim Vlog concluído Com sucesso Batemos a nossa meta Desse ano De ser feliz No cinema Vendo After E esperamos Que em 2021 Ainda A gente seja feliz Na Netflix Vendo Ventana É nossa próxima parada Já vem de sempre Fala com nós Vai ter Ventana Versa Em algum momento Gente da vida Beijos E até a próxima Tchau Tchau